Câmeras de um prédio flagraram o acidente. Um carro preto aguarda no cruzamento. O carro prata atravessa sem respeitar o sinal de pare e é atingido pela moto que tinha a preferência. O condutor da moto, Lucas Lourenço Fleury, de 21 anos de idade, foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O carro que causou o acidente era dirigido por João Paulo Rodrigues, filho de 20 anos. Ele portava uma CNH provisória e passou pelo teste do bafômetro que deu negativo para o uso de álcool. João Paulo e a principal testemunha, o motorista do carro preto, que também foi atingido na batida, ainda vão ser ouvidos pela polícia. Foi realizado o exame pericial e o perito vai apontar as circunstâncias em que ocorreu. Mas pela forma que o veículo girou, que ele colidiu no outro, presume-se que ele estava com uma velocidade maior do que se ele simplesmente tivesse entrado devagar no pare. O acidente aconteceu aqui neste cruzamento. A moto descia a rua R11 e tinha a preferência. O carro prata que causou o acidente vinha daquela rua, onde tem um sinal de pare, mas ele não obedeceu, avançou e acabou sendo atingido pela moto bem aqui. E depois bateu num carro preto que aguardava aqui no cruzamento. Segundo as regras de trânsito, toda vez que houver um sinal de pare, o motorista precisa sim parar o veículo e observar se é possível seguir com segurança. Mas o mais comum é ver o motorista apenas reduzir a marcha e depois acelerar, aumentando o risco de um acidente. As marcas da freada no asfalto mostram que o motociclista ainda tentou evitar o acidente. Este morador já presenciou várias batidas no mesmo lugar e diz que além da falta de prudência, o cruzamento é perigoso. A única coisa que eu acho que teria que fazer era um sinaleiro. Não tem outra, qualquer sinalização que fizer aqui não vai ser respeitada, porque aí no sinal colocar um redutor de velocidade nele, só assim para poder conter isso aqui. A SMT explica que desrespeitar o sinal de pare é infração gravíssima, que rende 7 pontos na carteira e multa de 293 reais. Ela equivale a avançar o sinal vermelho e está entre as principais causas de acidentes com mortes. Ao se deparar com uma sinalização de pare, não é redução de velocidade, é parada do veículo. Ele tem que imobilizar o veículo pelo tempo necessário para averiguar dentro desse cruzamento se é seguro ou não transpor o cruzamento. Somente a partir deste momento é que ele pode transpor o cruzamento com segurança.